Bom dia meus amigos, eu sou Roberto Ferreira e estou de volta no Cantinho da Arte para a conclusão do nosso projeto Pintura em Tecido. Olha só como que está ficando lindo o nosso projeto. E graças a Deus por isso, nós temos que ser grato a Deus por tudo, por mais um encontro aqui no Cantinho da Arte. E que esse Jesus que eu tanto amo, essa luz que ilumina a minha vida, possa estar iluminando vocês aí, na casa de vocês, onde vocês se encontram. Sei que tem muita gente longe de mim, mas recebo o meu carinho, o meu abraço e a minha eterna gratidão. Pessoal, nós vamos iniciar hoje fazendo aqui a nossa folha, aliás, vamos fazer o nosso chãozinho primeiro aqui, mas antes vamos dar uma iluminada melhor aqui em cima, porque eu senti que ficou um pouco apagadinho. Nós vamos estar entrando então com o amarelo fluorescente aqui no pratinho, ó, com o pincelzinho pituar. Nós vamos reforçar um pouco mais aqui, essa parte de cima que é a nossa luz, ó. Então, a gente vai colocando assim, movimentos circulares, olha só. Aqui eu estou em movimentos circulares, aqui eu vou dar uma direcionada nessa tinta aqui, porque daqui pra baixo vai ser o nosso piso. Então, a gente trabalha com esse recurso aqui, ó. Espero do fundo do meu coração que vocês se encontrem felizes nesse momento, que vocês recebam o meu carinho, o meu abraço e a minha eterna gratidão por vocês fazerem parte da minha vida e também parte da minha história. Tá joia, pessoal? Se vocês já estão gostando dessa aulinha, por favor, vocês já devem ficar enjoados, né? Nossa, o Roberto, toda vez que ele inicia uma aula, ele tem que ficar pedindo pra se inscrever no canal, vai estar deixando seu joinha, pra deixar o like. Mas, pessoal, isso faz parte do nosso cotidiano mesmo, tá joia? É uma troca de gentileza que a gente faz. Eu tenho certeza que a nossa recíproca é sempre verdadeira, porque eu desejo pra vocês tudo de bom. E a forma de vocês me desejarem tudo de bom é estar se inscrevendo no canal, compartilhando, pra gente saber se realmente eu estou conseguindo agradar vocês de alguma forma. A gente sabe que na vida não é fácil agradar as pessoas, né? Porque, afinal de contas, nem Jesus conseguiu agradar todos, né? Mas a gente tem que fazer a parte da gente. Procurar ser agradável com as pessoas, assim nós somos imitadores de Jesus, né? Porque Jesus agradou todos nós de maneira especial em nossas vidas. Portanto, até hoje, se Deus permitir, enquanto vida tivermos, vamos estar falando bem de Jesus. E é muito bom quando alguém também fala um pouquinho bem da gente. Porque se você sair por aí afora falando mal do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo, não vai agradar Jesus que você está falando mal de Jesus que mora no seu irmão. Então, você precisa amar as pessoas, nós temos que ser amáveis, carinhosos com todo mundo, carinhosos, né? Com as pessoas, porque é assim, Jesus quer a gente. Ver a gente sempre buscando esse ladinho do amor, esse ladinho mais humano. Viu? Dei uma acendida, estava apagadinho, né? Aí já dei essa clareada aqui em cima. Agora, então, pessoal, vamos para essa parte de baixo aqui. Eu já dei uma adiantadinha aqui com o sépia. Nós vamos estar aplicando aqui, então, nessas regiões aqui, sim, ó. Dando uma medicidinha com o clareador em color. Aqui o meu pincel está um pouquinho sujo, com uma cor de cima lá. Não tem problema, ó. Eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, pra lá e pra cá. Você viu que ali eu fiz esse movimento, né? Aqui já é o contrário, já faço esse movimento, ó. É movimento horizontal. Então, se vocês prestarem bem atenção nessas aulas, nesses momentos assim, aqui do nosso curso, vocês vão ficar feras aí na pintura, né? E é o que eu quero que todos vocês estejam feras mesmo aí, sendo sempre muito criativos e buscando projetos diferenciados. Se vocês gostam das minhas aulas, fiquem comigo. Ficaram curiosos? Se você sabe, hoje estava no final dessa aula? Então, fica aí comigo. Me faça companhia nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Mas, né, nossos vídeos vão ser postados na parte da manhã. Então, eu já desejei pra vocês o meu bom dia, que vocês recebam aí a visita do Espírito Santo na vida de vocês. Então, que eu posso trabalhar um pouquinho com esse tomzinho aqui, ó, dando essa clareada aqui em algumas extremidades, ó. Tá vendo? A gente vai trabalhando assim, ó, sem problema nenhum. Depois, agora, eu já vou entrar com esse tom aqui mais escuro. E vamos trabalhando assim, ó. Vamos lá, preenchendo essas áreas aqui. Depois eu reforço a minha sombra ali. Aqui eu estou com esse pincelzinho, porque ele me agiliza um pouquinho mais aqui nas minhas pinceladas. Então, eu preciso que a minha tinta espalhe um pouquinho mais. Por que que eu escolhi esse tom? Repara que é o mesmo tom aqui do barradinho, que a minha esposa passou tanto carinho. Aqui eu estou muito grato, porque ela me incentiva aqui no canal, Roberto. Faz vídeos. As pessoas gostam do seu trabalho. Faça com amor, faça com carinho. A minha esposa é muito carismática, né? Ela é muito gente boa na minha vida. Ela me inspira muito. A minha esposa e meu filho são os meus maiores incentivadores aqui no canal, no Cantinho da Arte, porque é através do meu trabalho aqui que, graças a Deus, eu saí de um problema triste, de depressão, né? Eu não cheguei a entrar em depressão. Porque Jesus não deixou, não permitiu, porque ele tem uma proposta na vida de cada um de nós. E na minha vida ele me deu livramento dessa depressão. Porque quando eu perdi meu pai, meu sobrinho, meus irmãos que eu tanto amo, já perdi também. Então, são pessoas queridas que vão embora da vida da gente que deixam a gente um pouco triste. Se a gente entrar para um quarto e fechar a porta e ficar lá esquecido, lá, a gente fica mesmo abandonado. A gente se sente depressivo, se sente triste. Até hoje eu fico triste, mas graças a Deus, né? Da depressão eu estou livre, porque aqui eu tenho vocês, que estão sempre assim, orando por mim, né? E eu fazendo o mesmo por vocês. Isso me faz assim, renovada a cada dia. Cada momento meu aqui, no cantinho da arte com vocês, é momento para mim, de cultura, educação, respeito, recíproca verdadeira desse amor que eu sei que eu sinto por vocês. E também sinto isso nos comentários de vocês. Aliás, pessoal, os comentários de vocês enriquecem muito aqui o canal, o seu joininho, os seus compartilhamentos nas redes sociais, valoriza muito o canal. O canal Roberto Ferreira Pintura, que não é meu, é nosso canal, é a nossa família, que graças a Deus não para de crescer, é o canal nosso, não é meu, tá? Então, sinta-se em tona desse cantinho. É um cantinho bem especial que Jesus preparou para mim, para eu estar passando para vocês um pouquinho da mensagem, desse amor, desse carinho que eu sinto por cada um de vocês, de maneira muito especial mesmo. E para mim é muito gratificante saber que eu estou conseguindo ajudar alguém. É muito bom. E eu acho que os dons que Deus dá para a gente, tem que distribuir por aí mesmo, com as pessoas. Desde o jeitinho que tem que ser. A gente não pode guardar os dons debaixo da pedra, não. Tem que colocar esses dons para fora. Aqui, pessoal, eu vou entrar com erva doce. nessas regiões, nessas extremidades, entrando com a setinha do porquinho aqui dentro, para dar uma selada assim, tá vendo? Porque é legal a gente fazer isso aqui. Então, eu vou entrar com esse tonzinho de erva doce. Poderia ser também o branco, Roberto. Poderia ser o branco também. Mas aqui eu estou tentando com erva doce, que é um tonzinho mais suave também. Mas estamos fazendo um fundinho aqui bem tranquilo, bem suave. Olha só. Estou com um pincelzinho menorzinho que agora esse é o número oito da Acrilex. Olha só. Quero mandar um abraço para o Osmarino de Fortaleza, que são tantos aqui do canal, que às vezes não menciono o nome das pessoas, porque eu vou esquecer pessoas que eu amo demais. E vocês, cada um de vocês, eu amo muito. Vocês podem ter certeza disso. Tá, jóia? Amo demais. Agradeço por tudo, pelos comentários, pelo carinho. Muito legal. Muito legal mesmo. Toda vez que vocês deixam o comentário, aquele primeiro joinha que está lá, pode ter certeza que é eu que deixei. Talvez a gente demore um pouquinho a estar respondendo os comentários de vocês. Mas aquele joinha lá, aquele like que aparece a primeira, é o meu. Aí eu peço para vocês que é o seguinte, quando vocês visualizarem aquele like lá, vocês vão lá, por favor, deixo de vocês também. Porque aí o que vai acontecer? eu vou saber que você já viu o meu joinha lá, né? Aí depois, na sequência, eu vou responder o comentário de vocês, mandar os coraçõezinhos que vocês merecem demais. Olha só, pessoal. Tá vendo? Bem tranquilo, bem sossegado. Agora eu posso pegar aqui, ó, o pincelzinho pituar, e faço esse aqui, dá uma espanadinha aqui, ó. Esse pincel pituar me ajuda demais. Aqui vocês vão perguntar, Roberto, que tecido que você está usando, menino? Tecido parece que é bom de pintar demais a conta, que eu falei assim, realmente, pessoal, muito bom mesmo. Esse é o tecido Santa Margarida, só que eu achei ele muito grande, se quiser dividir no meio também, pode dividir, que eu acho que fica bem legal, ele é bem grandão, né? É grande mesmo. E tem as tramas fechadinhas, muito bom para você estar trabalhando, fica uma pintura suave, olha só, espanadinha, parece que até que a gente está pintando em uma tela, né? Tão suave que fica a pintura. Muito bem, vamos então agora para as nossas folhas. Mas, Roberto, você está fazendo propaganda para esse tecido Santa Margarida? O que você ganha com isso, pessoal? Eu não ganho nada. O que eu ganho é estar compartilhando com vocês coisas boas, bem? Porque não adianta eu ficar aqui fazendo de conta que estou pintando um tecido ruim e não é caro, tá? É um tecido bom e é barato, não é muito caro, ele é acessível, tá, joia? E vocês podem comprar, vocês vão gostar muito. Mas, infelizmente, tem outro negócio do frete lá aqui que acaba encarecendo o produto, porque você compra por um valor e acaba encarecendo muito. Então, vou fazer essa folha aqui com vocês agora, olha, desse traço no meio e vamos trabalhar assim, então. aqui eu estou com o verde músico, tá? Vou ir falando as cores da tinta na medida que eu for utilizando aqui as mesmas, eu já vou estar falando as cores. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui assim, ó, por baixo aqui, essas florzinhas, passou meio que por por cima dela aqui. Então, ele faz isso aqui. Do outro lado também eu faço a mesma coisa. É uma folha um pouquinho maior, eu fiz todas as outras folhas e quis fazer essa aqui com vocês, porque eu acho interessante, estar mostrando para vocês também como que são feitas as folhas, né? Porque assim vocês vão aprender mais um pouquinho aqui no cantinho da arte comigo. Eu fico muito feliz de saber que estou levando até vocês um pouquinho, um pouquinho do que eu sei, né? Do que eu estou cada dia que passa aprendendo mais. Talvez a gente fale assim, ah, eu sei pintar. Mas, pessoal, sinceramente, a gente faz o esforço da gente. Mas, na realidade, cada dia que passa a gente aprende mais. A gente, quando pensa que está ensinando alguém, a gente está aprendendo com as pessoas. É uma pinceladinha de um jeito, é um risquinho do outro. Então, você vai pegando dicas e vai levando a vida desse jeitinho. Então, tem até um ditado, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, porque afinal de contas o Criador é Jesus Cristo. nós apenas copiamos, tentando se copiar. Então, o bobo será aquele profissional que fala assim, nossa, está copiando de alguém. Não tem problema. Pode copiar de mim, que eu não importo. Eu fico até feliz por isso. Quando alguém copia um projeto meu, eu acho lindo isso. Porque significa, assim, que alguém gostou do meu trabalho, do meu jeitinho de ensinar. É isso que é legal. Eu não importo mesmo. Não tem problema com isso comigo, não. Podem copiar meus projetos, podem fazer, podem vender, pode ganhar seu dinheirinho, que eu vou ficar muito mais feliz por isso aí, saber que eu estou ajudando você aí, né, defendendo aí o seu pãozinho de cada dia, o leitinho das suas crianças, né? Então, é desse jeitinho. Não tem problema nenhum. Vou fazer uma dobrazinha, porque ela está encostadinha aqui, Então, eu faço esse tipo de dobra, assim, só para valorizar mesmo. Coloco um pouquinho dessa tinta aqui, que é o mostarda, só para dar essa corzinha, tá? Aqui, assim, eu passei em cima da de lá, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou passar essa folha aqui para cima, aqui, ó. Ó. Essa aqui vai ficar lá em cima, eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó, porque ela vai ficar por baixo. Olha lá. Consegui jogar ela cá por baixo. Agora, eu pego o pincelzinho zero, o filete, né? E vou fazer só uns risquinhos aqui, ó. Mãozinha em pé, com calma. Ah, Dona Osmarina, a senhora está achando o áudio baixo, né? De repente, pode ser na hora da edição que está ficando baixo o áudio. Quer pedir desculpa, senhora, tá? Porque, talvez a gente vai gravando o vídeo, vai, no meio do vídeo, a gente comece a cansar. Aí, automaticamente, eu vou diminuindo a minha voz, entendeu? Porque eu andei passando por uns períodos de gripe muito forte e eu acabei falando baixo em alguns vídeos mesmo. Quer pedir desculpa a vocês por isso, tá, pessoal? Vocês me desculpam mesmo. Mas eu vou tentar falar mais alto um pouquinho, pedir para o menino da edição abaixar um pouco o som, né? Talvez as músicas de fundo atrapalhem um pouquinho. Pessoal, vamos agora para o nosso moranguinho aqui? Bem rapidinho. Vamos fazer aqui o moranguinho no tomzinho mais esverdeado, esse aqui, depois eu faço um vermelhinho para vocês, ó. Então, vamos lá, então. A gente vai trabalhar um pouquinho desse verde aqui. Poderia ser o verde pistache também, tá? Aqui eu estou com o verde maçã. Eu vou colocar um pouquinho desse verde maçã aqui assim, ó. Olha só. Verde maçã, um pouquinho do vermelho. A gente coloca tudo verde, né? Trabalha com os tonzinhos assim, só para a gente valorizar aqui o nosso moranguinho. Aí eu entro um pouquinho aqui dentro, ó. Pega um pouquinho desse tonzinho aqui também, que ele é um moranguinho mais verdinho. Ele não está tão maduro aqui, não. Então, a gente trabalha esses tonzinhos mais assim, suaves aqui, nessa região. Então, olha só. Vamos com calma, sem pressa, sem correria. Nessa parte que ele está mais madurinho ali, eu vou colocar um pouquinho do erva doce aqui por cima, assim, ó. Só para separar aqui um do outro. Porque senão vai ficar um coladinho no outro vai ficar esquisitinho, né? Então, a gente trabalha assim, reforça um pouquinho do vermelhinho aqui, ó. Olha lá. Desse jeitinho. Muito bem. Deixa aqui dar um enxugadinho. Vamos para o dali agora. Então, eu vou aplicar nesse aqui um pouquinho do clareador. Meu pincelzinho está um pouquinho sujo, não tem problema. Esse vai ser mais vermelho com um tonzinho de amarelo, amarelo ouro. Então, vamos lá, então. Tem hora que eu acelero aqui, que eu fico preocupado com o tempo. Olha lá. Coloca um pouquinho do amarelo ouro no centro. Vem com o vermelhinho em volta aqui, ó. Preenchendo. Pessoal, igual eu falei para vocês no outro vídeo, no vídeo anterior, talvez você está com um pincelzinho pequenininho e fale assim, ah, eu não vou poder pintar que o Roberto usou um pincel de numeração maior no vídeo. Mas vocês não precisam se preocupar com isso não, porque de repente é preferir você ter um pincelzinho menorzinho, número 8, por exemplo, número 10, de que eu comprar um pincel número 12 ou 18 que não vai atender você. Porque o pincelzinho pequenininho, ele cabe em todos os lugares. A única diferença, qual que é, Roberto, a diferença que tem do pincel grande para o pincel pequenininho? O pincel grande, pessoal, é o seguinte, ele ajuda a render mais o trabalho. Rapidinho você pinta uma área maior, entendeu? E o pincel pequenininho, você vai demorar um pouquinho mais. só essa diferença. Então, não tem mesmo aquela diferença. Mas é preferir você estar com pequenininho, porque o pequenininho cabe em todos os cantinhos. Se eu vier com um pincel grandão aqui, muito grande, tipo esse aqui, por exemplo, para fazer esse moranguinho, eu vou ter dificuldade, entendeu? Você pode demorar um pouquinho mais para o trabalho, mas no final dá certinho, tá joia? Então, o pequenininho cabe em todos os lugares. O grandão já não cabe. Pode fazer uma comparação na sua casa aí. Ah, eu tenho um quarto que eu queria comprar um jogo de quarto lindo na minha casa, mas ele é muito... Ele... Ele... Eu queria comprar um jogo de quarto grandão, bonitão. Se você comprar um jogo de quarto grandão, bonitão, vai ficar lindo, porém não vai caber no seu quarto. E aí? Como é que você vai fazer? Se você comprar um pequenininho, ele vai caber. Então, é isso aí que eu falo com você. Diferença que tem é essa, tá? Então, não tem que a preocupação de ter que comprar aquele monge de pincel não, tá? Jóia? Você vai comprar os pincelzinhos que você se adequar melhor aí no seu trabalho. Na medida do possível, você vai adquirir os seus pincéis. Mas pra iniciante, compra um ou dois, tá ótimo. Dá pra trabalhar sossegado. Então, aqui agora, o que eu faço? Eu vou pegar o vinho e vou marcar aqui dentro as sementinhas. Olha lá, no cantinho do pincel eu faço isso aqui, ó. Eu tinha que ter um pincelzinho menorzinho aqui ainda. Esse aqui vai me ajudar, mas poderia ser um menorzinho. Marcar as covinhas da sementinha. Olha lá, desse jeitinho. Venho ali também no verdinho marcar aqui também. Olha só, bem tranquilinho. Agora, eu pego o pincelzinho zero e vou colocar com branquinho aqui dentro, ó. Olha só. Vem, a gente marca assim, Bem sossegadinho. Nosso brilhozinho aqui dentro da sementinha. Também faz várias sementinhas que no finalzinho fica tudo muito bonitinho. Agora, o que eu faço? Vou fazer essas sepulazinhas que ele tem, tá vendo? Então, eu pego a tinta aqui no cantinho do meu pincelzinho aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui assim e jogar pra cima lá. Ó. Fazendo isso aqui. Faço vários, ó. Puxando assim. Agora, eu vou iluminar. Posso trabalhar com branquinho pra iluminar, ó. Eu venho, ó. girando a mãozinha desse jeitinho. Vamos nesse aqui também, ó. Ó. Essa sepla aqui vai lá pra cima daqui de lá, ó. Olha só. Vamos agora iluminá-las. Viu só? Bem tranquilinho mesmo, né? Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco com um pouquinho do verde. Ó. Pincelzinho zero. Pra eu fazer aqui, ó. A hastezinha dele aqui. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Olha só. Novamente o branco com um pouquinho do verde. Vamos puxar essa daqui agora, ó. Essa verde cá, ó. Tá de baixo. Reforço um pouquinho do verde aqui em cima. Olha só que lindinho. Puxa uns fiozinhos, fiapinho, que ela tem a tipo tem tipo um cabelinho, não tem? Olha. Então, a gente faz isso aqui, ó. Pra dar esse efeito ali, que eu acho bem interessante. Vamos com a nossa florzinha agora. Limpar meu pincelzinho aqui e vou aplicar nessa florzinha aqui o nosso clareador. Vou pegar o cinza lunar. Cinza lunar. Ou melhor, esse aqui não é o cinza lunar. Eu quero o cinza lunar. Esse aqui é o cinza lunar. E vamos fazer um fundinho aqui pra nossa flor, ó. Então, ó. A nossa florzinha branquinha, a florzinha do moranguinho, faça sujeirinha ali, ó. Olha lá. Coloquei, puxei pra lá e vou dar uma limpadinha aqui nessa bancadinha pra não ficar essa confusão de tinta aqui. Vamos lá, então. Vou pegar aqui o meu branquinho, ó. Tô com o pincelzinho podadinho. Número 8 da Acrylex 0,54. Então, peguei aqui, a gente do meu ladinho, puxando pro meu ladinho, ainda tira o excesso do meu dedinho, tá vendo? E vem aqui, ó. Gira meu mãozinho e puxa pra lá um ladinho. Agora, eu vou pegar essa tinta e empurrando esse ladinho pra lá, ó. Olha só. Tá vendo? Se quase artista nenhum conta isso pra vocês. Mas eu gosto de contar porque aí você consegue ter essa pinceladinha em formato de um coraçãozinho, tá vendo? Olha só. Você vai treinando aí porque pintura é treino mesmo, tá? Jóia, pessoal. Tem que treinar bastante pra você conseguir fazer não afobir. faça bem devagarzinho, faça com amor, faça com carinho. Tudo que você faz com carinho sai bem feitinho. E não tem que sair por aí a fora atropelando as coisas, não, os momentos, não. Por exemplo, momento de pintar, de artesanato, é o momentinho, é só seu. É o seu momento. Momento de cuidar do seu filho pra mandar pra escola, é só seu. Momento da vovó fazer um carinho no neto, é só seu esse momento. Entendeu? E é assim, se você fizer isso, se você souber separar essas coisinhas na sua vida, você vai ser feliz demais porque você vai estar fazendo tudo muito bem feitinho. Se você não tem comissão de fazer um banquete na sua casa, faça um arrozinho, um feijãozinho, um ovinho frito, fica uma delícia. a simplicidade das coisas que faz as coisas ficar bem feitas, ficar gostosas, né? Tem pessoas que falam assim, ah, mas tem pessoas que tem de tudo e eu tenho tão pouco. Mas o pouquinho que você tem, se você fizer com amor, fizer com carinho, você pode ter certeza que esse pouquinho vai ficar uma delícia. E na pintura, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Porque você está fazendo com amor, você vai estar fazendo com carinho. Tem pessoas que às vezes tem tanto, mas não sabe usar o que tem. Faz tudo de qualquer maneira, tudo tocado, naquela doideira, naquela correria e não fica nada bonito. Nem não fica nada agradável. Nós temos que fazer com amor. Se você for abraçar alguém, abraça de verdade. Se você for falar que ama alguém, ame de verdade. Não seja falso com ninguém, não porque você vai estar sendo falso com você mesmo. Então, a nossa vida é assim. nós temos que buscar sempre esse amor. Aqui eu não estou contornando, eu só estou fazendo umas pinceladinhas aqui em volta com o cinza lunar. Porque a nossa florzinha é branquinha, então eu acho legal fazer isso aqui. Nessas partes aqui, aqui embaixo que está assim, quase sem nada, o que eu vou fazer? Fazer umas pequenas florzinhas aqui também, bem fácil isso. Olha lá. Puxa um ladinho de forma um coraçãozinho. Aqui, olha. Faço isso. dois pinceladinhas próximas da outra eu consigo formar esse coraçãozinho. Olha só que lindinho que fica. Né? Então, eu posso vir aqui também, próximo aqui, fazer mais um aqui, Olha lá. Faço uma pétala, tá vendo? Um jeitinho simples, ó. Olha só. Você consegue assim, enriquecer o seu projeto. de uma maneira simplesinha, dinâmica. Por isso que eu falo pra você, veja a primeira parte, mas por favor, também assista a segunda parte, porque senão você vai perder. Pessoas que vê só a primeira parte, não vê a segunda, ele perde. Esse vídeo tem a primeira parte, tá pessoal? Essa que já é a segunda parte, é só você procurar aí no canal que você vai estar encontrando a segunda parte, tá ok? Por favor. Comente bastante esses nossos vídeos, pro nosso canal continuar cada dia crescendo mais, pra que eu possa levar até você bom dia, muita paz, né? Muita felicidade, muita alegria mesmo. Eu dou uns risquinhos de acabamento, Tô com o pincelzinho zero, fazendo esses risquinhos, só pra eu conseguir aqui um acabamento assim, ó, e preencher esses espacinhos. Se eu fizer mais algumas florzinhas eu poderia também, entendeu? Então a gente vai trabalhando assim com esses recursos de pinceladinhas pra preencher mesmo esses espaços vagos que vai ficando na pintura. Então a gente vai trabalhando alguns risquinhos, alguns fiapinhos, olha só como o pincel corre bem nesse tecido. Esse tecido é muito bom de pintar mesmo. Pessoal, eu espero realmente ter agradado vocês com essa aula. E se vocês gostaram, deixa aí, mostra seu termômetro aí com o like de vocês, tá jóia? Compartilhe bastante pro nosso canal continuar crescendo a cada dia mais. Sejam felizes, muito felizes, sorria mais, abrace mais, porque não sabemos quanto tempo temos para respirarmos. E enquanto estamos respirando, sejamos gratos ao nosso seu Jesus por tudo em nossas vidas. E a minha gratidão por você ter ficado amigo aí até agora. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, rezem por mim, orem por mim e não esqueçam se me encontraram por aí, por favor, me abracem e sintam-se todos vocês abraçados. Tá jóia? Tchau, tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser. tchau, A CIDADE NO BRASIL